Tá, já são uma da manhã, acabou de atualizar aqui o Black Ops. Só vou dar uma olhada no passe bem rápido, tipo, nossa, mano, esse passe tá da hora, porque uma sniper nova e vai ter a faquinha balística, tipo, faquinha balística é uma parada que eu curtia muito usar na época do BO2. A sniper vai ser no 31, a faca balística não sei se vai tá aqui, velho. Uma variante da Barrett e uma PPSH toda brilhante, meu Deus, velho. Tá, ainda não tem o pacote da sniper na loja, velho, eu só achei o da faca balística. Tem que fazer one shot, one kill, em 15 partidas. Deixa eu ver como que eu vou fazer e já vai. Gostei pra caraco desse mapa, velho. Ele faz muito lembrar. Misturou dois mapas muito bem. Esse cupizinho como? Olha, esse spawn aqui que eu achei da hora. Por que que os caras tá deitando, velho? Nossa, velho. Tá da hora, tá da hora demais. Não, o cara campeira. Olha o que vai dar. Caraca, time, só tá faltando uma partida pra mim terminar de fazer o desafio da... Eu não sei nem falar mais, mano. Meu Deus do céu, eu tava caindo em lobby horrível. Quer fazer o quê? Jogar COD em 3 horas da manhã? Lógico que não. Esse mapinha novo ficou muito top, mano. Muito top. Ele faz lembrar dois mapas. Ele faz lembrar aquele do BO4, que eu não sei o nome porque eu não joguei BO4. Ele faz lembrar a Summit do Black Ops 1. Tinha no Black Ops 2 também, só que ela era de noite, tá ligado? A do BO1 era assim. É, com neve, pá. Meu Deus do céu, velho. Isso, pega minha sniper, velho. Vai matar todo mundo. Meu Deus. É muito bonito esse mapa mesmo, cara. Pena que tá horrível, mano. Tá horrível a sala. Eu acho legal o jeito que... Ah, eu não era pra me ter matado. Era pra ter matado na faquinha, velho. Não, não, não. Aí, caraco. Desgraça. Ah, não posso usar. Como não posso usar, velho? Deixa eu ver. Eu vou sair da sala pra me ver. Eu gastei mó tempo pra desbloquear a faquinha, mas pelo visto tá bugado. Eu vou ter que comprar o pacote do mesmo jeito. Eu fiz as 15 partidas, quitando delas, né? Depois que eu fazia o desafio. Aí, deixa que... São 3 horas da manhã já quase melhor eu ficar de boinha mesmo. Comprar o pacote, fazer o vídeo, dormir. Porque a vida... A vida... E a vida é a vida. Só vai. Tá, agora deixa eu ver aqui. Loja. Beleza. Agora vamos testar, né? Porque, pelo amor de Deus, já tô... Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Ia matar um... Pegando meu... Tá bom, eu parei com a piadinha. Nossa, velho. Poxa, ele taca com a mão direita? Eu acho que no BO2 e no BO1 ele tacava com a mão esquerda, né? Tipo, era o contrário, né? Tem um tipo... Caraca, velho. Eu não consigo nem explicar o bagulho. Tem um tipo de clipe que eu gosto muito. Uns grisfeeds, né? Quando você mata os caras com quatro armas diferentes, basicamente. Tá, eu não vou me... Nossa, mano. Eu não vou conseguir me acostumar com isso, não. Na moral, eu tenho certeza que nos outros CODs... Era com a mão esquerda que ele atirava. Mas aí... Agora fica um pouco mais fácil de pegar só. Tum. Tum. Aí eu troco. Tum. Aí só falta pegar uma arma do chão. Que isso, velho? Aquilo é um cara? Eita, eu... Ai, cara. Nunca jogo CODs às três da manhã. Ou então, joguei CODs às três da manhã e olha no que deu. As salinhas estão muito trehard, velho. Você é louco? Tá parecendo partida ranqueada, mano. Harp inimigo estabelecido acima. Harp inimigo. Harp inimigo. Nossa. Que sala é essa, cara? Na moral. Hum. 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 Mano, é estranho a velocidade... Velocidade de bala dela é meio estranha. É um pouco mais lento do que o comum. Pelo menos parece, né? Meu Deus, os caras já estão com máquina de guerra estralando. Até agora essa está sendo a melhor temporada do Cold War, velho. Veio bastante coisa de uma só vez, sabe? Veio sniper nova. Mano, eu quero ver como que eu vou liberar sniper nova. Eu vou ter que esperar vir em pacote mesmo, porque só no level 30 para liberar sniper. Ah, eu nem vi o inspect, né? Tipo, o tem se você tentar jogar com uma arma dessa... Ah. Ô, ô, ô. Caraca, o inspect demora pra... Que? Dois anos de inspect, mano. Achei deu, ó. Beleza. Não sei como. Não sei se quando eu tô correndo ele demora pra atirar. Ah, quando eu tô correndo ele demora, velho. Hum, entendi. Dá pra recuperar elas, né? Esse daqui tá parecendo o Teu Witcher, mano. Caraca, tá parecendo muito o Teu Witcher, velho. Nossa. Ai, ai. Eu falei que nem reclama da sala, né? Mano, não é possível, cara. Mano, esse maluco, ele tá atradando pra cacete. Ele joga muito bem, só que ele não sabe dar um pulo. Eu acho que é o jeito que o universo equilibra as coisas. Eita, mó chuvinha gostosa, hein? Tá bem mais difícil de usar ela do que nos outros cods. Parece que ela não vai muito reto e ela vai bem lentinho, tá ligado? Eita, mó chuvinha gostosa. Ó, os malucos já vão direto no Redig, gente, mano. Cê é louco. Nossa. Ah, mano. Não. Aí ó Ai ai Vai tomar essa camperagem aí com facinha, mano. Aí o cara coloca a cor de nome ali pra ninguém ver o nome do retardado. Ai, ai. Pode deixar. Pode deixar que eu vou... Eu vou pesquisar. Vou pesquisar você ali já, já. Pra ver quem é você. Ó. O cara vai pesquisar, hein, velho. Meu Deus. Os malucos levando um joguinho como se fosse uma partida ranqueada. Deixa eu fazer um teste final com um bot. Assim. É o único jeito que eu vou conseguir testar direitinho. Eu quero ver se dá pra fechar um quad feed com ela de boa. Eu acho que dá sim. Todo mundo junto agora. É, dá sim pra fechar. Nice, nice. Mas é, essa daqui foi a facinha balística. Eu gostei bastante dela até. Só que tá bem mais difícil de usar do que nos outros codes. Mas no geral é isso. Valeu todo mundo que virou membro do canal. Eu tô pensando em soltar uns vídeos exclusivos aí pra quem é membro. Só que é uma parada que eu tenho que testar mais. Essa semana eu acho que vai ter mais vídeos. Porque saiu bastante coisa pro code. Talvez eu faça um vídeo com a SMG nova também.